Primeiro, pessoal, vocês vão ver em channels, isso que eu vou explicar é um modo de seleção diferente do que vocês já viram, tá? Vocês vão ver em channels aqui, ó, tem o RGB? Vocês vão clicar uma única vez no blue, vai aparecer essa cena feita e branca, vocês vão duplicar essa layer do blue, ó, que clicou. Do lado da bicheta vocês podem clicar também, é um jeito de simplificação, tá? Duplicou, vocês vão ver aqui, ó, quando eu clico no RGB aparece a foto, quando eu clico só nesse blue aparece só ele. Vocês vão usar a texta de aparelho como gelo, tá? O que é esse como gelo? Eu vou abrir ele aqui, ó, é imagem, ajuste, prego, tá bom? Esse tipo de coisa vai ser direto na imagem, a gente vai pegar a parte mais simples, mais clara na imagem e tirar uma seleção dessa, tá? Então, ó, como gelo, como eu tô gravando, depois eu vou passar. Ó, vocês vão puxar essa setinha aqui, ó, até mais ou menos escurecer tudo, até mesmo aqui, ó. Só, calma, tá ok, só que a gente tem que deixar toda essa imagem preta. Vamos pegar o pincel e vai pintar também tudo, ó, até ficar preto aqui, ó, tá tudo preto, tá bom? Vai lá. Agora vocês vão voltar pra onde ele vai fazer o contrário, ó, a gente naquela vez que a gente puxou pra cá, nós vamos fazer com branca, ó, até ficar assim também. Vamos só pra um pincel, tá bom? Então, tem aqui o primeiro máximo, esse pincel, sempre fácil de maniar. Por quê, ó? Vocês vão ver que tá vendo todos os seus cabelos? Vocês vão segurar agora, ó, né? Se eu ver, segurar o command, vai aparecer um livro aqui, ó. Tá vendo? Tá de um lado, tá bom? Vai clicar aqui, ó. Ó, vou de novo. Tô na layer. Você clica segurando o command, ó. Clicou segurando o command, selecionou. Agora que você já tem a seleção, e você não vai tirar com conta gotas porque tem muito filho de cabelo, isso vai dar muito trabalho, eu não tô com cedo. Olha como esse. Você vai clicar no RGB porque o que você queria apenas era só uma seleção que pegasse o cabelo também. Não é essa que eu ensinava pra eles. É uma delas. Aí você volta em layers, desbloqueia, porque se você desbloquear vai multiplicar a área de luz. Então você desbloqueia e dereta o full. E tira meio. Vocês podem ver que ficou o cabelo, ó, certinho, ó. Tá vendo, ó. Ele recorta. Perfeito. Até esse fio aqui de cabelo foi, ó. Vocês podem ver lá depois, tá? E aí, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o fundo. Como que a gente criou o fundo pra gente? Você já sabe. Só que dessa vez, a gente vai usar um fundo azul aqui, ó. Tá, ó. É a mesma coisa do outro exercício, ó. Fundo azul. E a gente vai fazer mais ou menos assim. O mais claro possível, tá, ó. Oi? Isso. É bom, gente. Tem a diferença. O que que a gente vai? Tem a imagem mesmo. Tá certo mesmo. E tá, né? Você não tem esse meio. Ó. Fez o fundo, ó. Tá certo. A gente só foi a... Aí, tá colocado um pouco rápido. Presta atenção, pessoal. Feito isso, vocês vão fazer o que? Então, remover a foto pelo modo azul. Aí, vocês vão vir aqui, ó. Imagem. Não tá no modo RGB? Sim. O modo RGB só tem esses quatro canais, ó. A gente vai deixar no modo agora, é... Eu não quero. Eu coloco assim. Ele ajuntou, ó. Você pode colocar aqui na desse. Círculo é uma coisa só. E vindo em China, vocês viram que agora não tem mais RGB? Tem só o Light, o Lab e esse outro aqui. Vocês vão selecionar só o Light. Selecionando o Light, agora vocês já sabem onde é sombra e onde é luz. Então, vocês vão pegar essa ferramenta nova, que chama-se Dog Burn. O Burn é de luz e o Dog é de sombra. Não, desculpa. O Burn é de sombra e o Dog de cima é de luz. Primeiro, a gente vai fazer as sombras da foto. Vocês vão clicar em Burn. Tá vendo aqui em cima, pessoal, as propriedades? Tem a opção de meio tol, Light e Sombra. Se esse aqui é o de sombra, a gente vai escolher. Cheros, que são sombras. E deixar mais ou menos no 15, tá? Eu tô gravando vídeo, que já tem bastante coisa aqui. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão aumentar o pincel. E tudo aonde for sombra, vocês vão ir passando, ó. Por exemplo, a sobrancelha uma vez. Vou passar aqui em volta, ó. Tudo aonde tiver sombra. Vou com zoom, ó. Por exemplo, vocês podem ver, gente, que essa imagem, ó. Ela tá em alta resolução. Olha, olha. Ó, ó. Alta resolução mesmo. Dá pra ver a textura da pele. Ó. Passa aqui em volta. Passa em volta pro olho. Pessoal, ó. Acompanhe, senão eu não vou pegar. Tem que fazer com cuidado. Por isso que eu falei, que a caneta ia ser mais gelado. Mas eu vou fazendo, ó. Em volta do nariz. Pode passar pro meio essas sombras. Oi? Não é o pincel. Essa é a filhamento da mãozinha. Tá bom, ó. Passa aqui, ó. Tudo que for sombra. Vocês estão vendo o que é sombra? Vocês vão começar a passar, ó. Por enquanto, eu só tô no rosto. Tá pra ver, gente, ó. Vocês só vão passar o pincel onde tá escuro. Onde é sombra, ó. Já passa isso. A mãozinha. Não é pincel, tá? Por exemplo, eu já vou passar. A blusa dela, ó. Olha a textura da blusa, ó. Perfeito. Essa imagem tá boa. É difícil achar a imagem dessa na internet. Então vocês vão passar aqui, ó. Tudo onde for sombra. Vocês estão vendo o ponto escuro. Vai passar. Nas dobras, aqui em volta. Nessa outra dobra aqui da blusa. Tem que ter paciência. Não adianta fazer correndo que não vai ficar legal. Ó, em volta aqui do... Vou aumentar mais o pescoço dela também. Aqui, ó. Nessa parte da blusa também é a mesma coisa. Aí a gente vai passar aqui um pouquinho embaixo. Já passamos nessa parte aqui. É. Agora a gente vai fazer o quê? O cabelo que a gente já passou também. Passamos um pouco aqui. A gente vai fazer agora o olho dela, tá? O olho, pessoal, é assim, ó. Vocês vão pegar só a sombra. Então a gente vai passar em volta da pupila, ó. Desculpa, essa parte aqui, tá? Passa aqui em volta. É a mesma que faz maquiagem, viu? Essa que eu tô usando é a mesma que faz maquiagem. Não, foi sem querer que o filme deu o mouse aqui. Então, a gente tá usando só em volta da sombra. Não adianta você passar aqui no branco porque é luz, tá bom? Ó, sombra na sombra e luz. Ó, vamos agora, vamos utilizar agora a luz, tá? A luz de luz é esse aqui, ó. Que é o de cima. Tem que escolher highlights, que seria o máximo de luz, tá? Ó, usando o highlight é a mesma coisa. Se eu tô deixando 50, olha o que vai acontecer, ó. Muito branco, aí estraga a imagem. Deixa sempre o 15%. Agora eu vou passar onde que é branco, ó. Nas bochechas aqui, ó. Na parte aqui do nariz. O olho, pessoal, ó, pra ficar bem legal, você tem que passar bem em volta da pupila aqui, ó. Então eu vou passar, ó, nesse movimento. Clareia bastante. Ó, vou pegar uma figura aqui, ó. Volto. Aqui também, ó. Tá vendo? Em volta dessa pincel aqui é luz, passa o corpo. É... Essa ferramenta é todo? Todo. É. Ela clareia o que você... Ela clareia pontos da imagem. É. É. Eu não passei na boca aquela hora. Ó, luz. Aonde for luz, a gente passa. Ó, vou aumentar o pincel e agora eu vou passar aqui nessa parte que tem luz. Essa parte da prisa dela que tem luz. Então, assim, vai do que você tem que escutar o quê? A criatividade e luz, né? Não, já tem muito branco. Pode passar também, ó. Passamos. Agora no cabelo, ó. Pires no cabelo. Isso. Isso. Isso mesmo. Pessoal, feito isso, ó. Feito com os realces, o que vocês vão fazer? Ó, vai clicar no leve, ó. Já fez uma diferença. Ó, eu passei demais aqui no cabelo. Presta atenção, ó. Olhando a imagem original, você já vê que não terminou ainda, mas tem um... Ó, da imagem original pra aquela que tá lá no canto, a gente já destacou. Olha o olho dela, a sobrancelha, o cabelo também, né? A blusa que tá tampando, ó, tá? Aí o que vocês vão fazer agora, ó? Feito isso, volta aqui, ó. Você só usou isso daqui pra fazer luz e sombra. Se você quiser voltar, se quiser encher mais de luz, você pode encher mais. Você vai achar melhor, tá? Por enquanto, o que a gente vai fazer, ó? Deixa eu colocar mais. Agora a gente terminando isso aqui, a gente volta pro leve, volta pro details e vai trocar agora para... Voltar pra onde? Vou deixar o vídeo RGB. É o que mais demora é lá no web, tem que fazer como é sombra. Voltando pro RGB Color, vocês vão vir em filtro. Vai usar esse filtro aqui, ó. High Pass. O que que esse filtro faz? Ó, primeiro tem que duplicar, desculpa. Duplica. Ó, a imagem original. Pessoal, vamos lá. Modo Soft Light. Eu dupliquei sua imagem, ó. Dupliquei, coloquei em Soft Light. Não fiz nada ainda. Agora eu vou aplicar um efeito nela. Vocês viram que é no Dr. Blue, vocês duplicaram a imagem pra pôr efeito, não foi? Aqui é a mesma coisa. A gente vai pôr um efeito, só que agora a gente vai vir em filtro. Older, High Pass. O que que esse High Pass faz? Ó, vou cancelar de novo. Filter, Older, High Pass. Na layer que você duplicou, não vai fazer na layer de baixo. Tá bom? High Pass. O que que o High Pass faz, ó? Vocês já estão vendo o que que ele faz, né? Ele destaca ainda mais, ó. Sem o High Pass, com o High Pass, ó. Ele destaca ainda mais a foto. Aí, por exemplo, eu vou tirar o High Pass, ó. Com e sem o High Pass. Aí você pode deixar a menos, você pode usar outro modo. High Light, ele fica mais vivo. Overlay. Vocês é que vão escolher qual que vai ficar melhor, tá? E nunca exagera, tá, gente? Não coloca muito. E aí, eu vou tirar o High Pass. E aí, eu vou tirar o High Pass.